MÚSICA 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 Bom, foi um desafio pra mim porque eu já tinha vontade há muito tempo de dirigir, de colocar as minhas ideias em prática e eu sabia que ia ser um desafiante, por que desafiador? Porque eu sou cantora, sou produtora e quer dizer, a cobrança é muito grande também, porque eu queria o melhor resultado mas contratamos uma equipe muito profissional pra realizar aquela construção daquele cenário e claro, eu tive auxílio dos músicos, da equipe técnica, de todo mundo e aí a parte da criação mesmo, quer dizer, a gente pôde trocar ideia e todo mundo deu ideia mas algumas coisas, algumas particularidades realmente assim, já existiu, por exemplo eu tinha vontade de ter uma esteira no palco, eu queria girar, subir, descer e aí isso foi tornando real, assim, é bem complicado mas eu acho que assim, a gente conseguiu um resultado muito bacana porque o diferencial é justamente o fato de cada música ser uma cena diferente isso pra mim era o mais importante e as trocas de roupa as trocas de roupa também fazem toda a diferença nesse contexto já que conta-se uma história e eu preciso entreter as pessoas pra que elas não percebam a minha saída isso já tá acontecendo então assim, eu tô muito orgulhosa da equipe orgulhosa de quem trabalhou e contribuiu nessa produção fico feliz de poder ter colocado as minhas ideias aí e o público tá gostando tanto O processo é totalmente intuitivo e eu nunca consegui explicar muito bem simplesmente bem, pode ser no carro, pode ser em casa, pode ser durante o banho já gostamos de muita música durante o banho às vezes eu acabei de dormir, às vezes tô super cansada mas pinto alguma ideia e assim a coisa vai Obrigada Música Na verdade o show já é todo diferente assim, porque o público, muitas pessoas já viram fotos mas nada como realmente ver, ainda mais tão bem captado como vai ser amanhã são nove câmeras que vão fazer essa captação a gente vai ter trilho, vai ter grupo praticamente é como gravar um DVD e o público vai poder ter um pouco mais de contato um contato mais minucioso mais próximo tanto de mim quanto desses elementos que entram no palco e da esteira do giratório, dos músicos e da energia do público eu acho que assim como a gente tem aquela imagem o retangular em 3D de casa vai ficar muito melhor ainda filmado de frente Música Música Música